Oi, amores! Tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um vídeo. E hoje eu vim falar de resenha, né? De produto, daquele jeitinho que vocês gostam. Hoje eu vim testar um produtinho novo com vocês que eu recebi da Prohal Cosméticos, que é a máscara Equalize Mask. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, meu povo? Mas é uma máscara que controla o pH do nosso cabelo. Eu confesso que quando eu vi, eu fiquei, assim, sabe, querendo muito testar, porque é para cabelos, né? Assim, sabe, do meu tipo, pós-progressiva. Aqui diz que é um produto pós-progressiva, pós-relaxamento, coloração, descoloração. É de uso profissional, serve para todos os tipos de cabelos. E é uma máscara aí que dá um resultado de salão, né, meu povo? Então, assim, é um produto que trata mesmo o cabelo. Eu recebi, né, da Prohal, como eu falei para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O site é onde vocês encontram a máscara. Tudo bonitinho, se vocês quiserem testar. Tem cupom de desconto também, que eu vou deixar ali na descrição. É só dar uma olhadinha, tudo bonitinho, tá? Daquele jeitinho que eu sempre faço. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Então, assim, eu estava querendo muito testar essa máscara. Então, eu resolvi testá-la hoje aqui com vocês. E mostrar todo o passo a passo, porque tem muita gente que fica com dúvidas como usar o produto e tudo mais, tá? Então, cola aqui se você quer conferir mais uma resenha babadeira, porque aqui nesse canal só tem vídeo babadeiro, tá, meu povo? Cola aqui, deixa aquele likezinho, olha, para me ajudar aqui no início do vídeo. E também se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui. Vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo. Ative as notificações. Agora vem comigo. E se embora para a aplicação, eu já deixei o meu cabelo lavadinho aqui para adiantar, tá, gente? Eu usei o shampoo Force Hair, também da Prohal, que é um shampoo fortificante, maravilhoso, que ajuda, né, a combater a queda, auxilia no crescimento, no fortalecimento. É um shampoo muito bom que eu estou usando no momento. E eu vou trazer resenha dessa linha aqui para vocês, tá? Então, eu não vou falar muito dele, mas eu estou usando muito mesmo, tá? E agora, bora aplicar a máscara, que é a Equalize Mask, quase que não sai, que é uma máscara que eu dei uma olhada aqui na composição. Ela é bem reconstrutora. Ela tem na composição a glicerina, depantenol, tem o óleo de patauá, queratina, tem vários aminoácidos, como serine, proline, valine, aquela série de INE, que a gente ama e conhece. Ela é uma máscara anti-emborrachamento. Se você está com o cabelo ali daquele jeito, emborrachado, quebradiço, ela vai ajudar. Ela é pós-progressiva, pós-relaxamento, pós-coloração, pós-descoloração. Então, assim, para todos os tipos de químicas, tá? Você pode usar ela logo após, porque ela vai fortalecer o seu cabelo. E o meu cabelo é progressivado, né, gente? Quem me acompanha aqui no canal sabe. Então, hoje eu resolvi usar essa belezura aqui, que, gente, que cheiro é esse? É uma máscara, assim, tão cheirosa. Gente, é aquele cheiro de coisa chique, sabe? Cheiro de riqueza. Eu não sei muito o que é o cheiro de riqueza, não porque eu não sou rica, mas o cheiro dessa máscara é de coisa chique. Sabe quando você entra naquelas lojas chiques só para olhar? É o cheiro dessa máscara. Sério, gente, é muito cheirosa. É uma máscara que tem o tempo de ação de 5 a 10 minutinhos, tá? Vou começar a aplicar aqui. Vou falar com você e vou falando com vocês, né? Olha a textura dela. É uma máscara que é consistente. Tá vendo? Não é um produto molengo. Olha, e tem aquele fundo transparente. Tá vendo? Gente, que máscara cheirosa. É um produto, assim, que promete, hein? Deixa eu ver se tem o efeito teia. Tem o efeito teia também, olha. Gente, tem o efeito teia. Eu amo máscaras assim porque elas agem mais rápido no cabelo, sabe? E você aplica e vai enluvando. É liberada low pool também, tá? Ela não tem óleo mineral, parafina líquida, na composição. Então, assim, é um produtinho liberado low pool. Você aplica com o cabelo lavadinho, tá? Vai enluvando. Assim, olha. Capricha, enluva bem, mexinha por mexinha. Então, se você tá com o cabelo emborrachado, essa máscara aqui vai te ajudar, tá? Olha, enluva bem, passa assim por cima. Capricha bem nessa hidratação. O meu cabelo, como é pouco, eu não tenho muito cabelo, ainda mais porque eu cortei. Então, fica bem fácil de aplicar, assim, bem rápido. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Pra aplicar aqui do outro lado. E depois que eu cortei o cabelo, né? Aí ficou menos ainda. Mas o meu cabelo tá bem melhor agora, depois que eu tô cortando. Que eu comecei a cortar, assim, sabe? Pra poder retirar os quebrados e tudo mais. Então, assim, tá bem melhor. Tá mais encorpadinho. E eu tô gostando bastante. A raiz, olha, tá bem crescido. Bastante cabelo branco. Pra quem não sabe, eu tô passando aí pela transição da cor. Vou deixar o meu cabelo ficar grisalho, platinado. Com a graça de Deus, assim, eu espero. Então, ó, enluva bem. E depois que você, né, enluvar bem, você pode colocar uma toquinha, né? Plástica na cabeça, ou você coloca uma sacola mesmo, se você não tiver uma toquinha, tá? Aí você coloca tudo direitinho e aguarda aí esses 5, 10 minutinhos. Aplica assim por cima. Eu gosto de ir penteando também, olha. Que eu sinto que o meu cabelo todo está com produto. Olha o cabelo, ó. Como é que tá desmaiadinho. Tá vendo? Então, eu vou agora aguardar esses minutinhos aqui, né? Vou deixar 10 minutinhos. Depois vou enxaguar o cabelo, tá? Somente. Se eu não sentir necessidade de aplicar um condicionador, eu só vou enxaguar o cabelo e não vou passar mais nada, tá? Agora, se eu sentir que ela não selou muito bem os meus fios, aí eu passo um condicionador e mostro aqui pra vocês, tá bom? Agora eu vou aguardar aqui rapidinho. E vou enxaguar o cabelo e volto pra mostrar o resultado aqui pra vocês. Voltei com o resultado, é claro, com o cabelinho já seco, tá gente? Eu só enxaguei o produto, retirei todo o produto. Eu não senti necessidade de usar um condicionador. Eu senti que ela deixou meu cabelo bem seladinho mesmo. Então, assim, eu só enxaguei e deixei, né? Penteei o cabelo e deixei o cabelo secando ao natural. Sempre quando eu faço um tratamento, eu gosto de deixar o meu cabelo secando naturalmente. Eu não gosto de usar fonte de calor. Mas você pode finalizar como você desejar. Você pode passar um protetor térmico aí e deixe o cabelo secando ao natural, tá? Faz o que você quiser. Ou, né, seca com o secador, faz sua escova, sua chapinha. Finaliza aí como você quiser, tá? Então, assim, esse resultado é do meu cabelo seco naturalmente. E pasmem, o cabelo fica igual que salão de beleza, gente. Que isso! Eu estou passada com essa máscara. É tratamento de salão em casa, sim. O cabelo brilhoso, macio, encorpado. Você sente que o seu cabelo tá encorpado. O meu cabelo está maravilhoso. Ainda mais porque eu cortei. Então, assim, ele tá incrível, gente. Incrível. Eu senti um tratamento muito legal no meu cabelo. Realmente, você sente esse tratamento. Você consegue sentir que o cabelo tá mais encorpado, sim. Você, passando a mão, você sente o tratamento e o brilho. Gente, que brilho é esse! Fala sério! Que cabelo brilhoso e cheiroso! Porque ela deixa o cabelo cheiroso, sim. Ela é cheirosa e deixa o cabelo cheiroso. Eu não consigo, assim, sabe, dizer exatamente o cheiro. É, assim, um cheiro de perfume. Não é enjoativo. É um cheiro, assim, gostoso. Cheiro chique, como eu falei pra vocês. Assim, é um cheiro da riqueza. E olha só esse cabelo, gente. Olha aqui os meus grisalhos aqui. Olha que eu estou deixando ao natural. E olha esse cabelo. Olha isso aqui, gente. Fala sério. Se você falar que esse cabelo tá feio, você tá mentindo. Porque olha só. Olha esse cabelo macio. Não fica grosso, sabe? Com aspecto de reconstrução. Você sente o cabelo encorpado, mas, ao mesmo tempo, você sente ele macio. Eu vou confessar que o meu cabelo tava um bagaço, hein, gente. Ultimamente, ele não tá muito bom, não. Só Jesus na causa, mas olha como ele ficou lindo. Olha esse cabelo, gente. Olha esse caimento. Fala sério. Ai, meu Deus. A pessoa já não gosta de ficar mexendo no cabelo, né? Agora, então, que vai mexer mesmo. Muito cheiroso. Eu tô mexendo aqui. O cheiro tá subindo. Cheiroso, bonito e sem fonte de calor. Porque o meu cabelo é progressivado. Então, seca assim. Tá lisinho. Mas você finaliza aí como desejar, como eu falei pra vocês, tá? É um produto que vale a pena, sim. Eu aprovei porque o meu cabelo está aqui, olha, de salão de beleza. Parece que eu fui no salão de beleza, gente. Sério. Ô, máscara maravilhosa. Cheirosa. Todos podem usar, tá? É liberada low pool, como eu falei. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Onde vocês podem encontrar essa máscara aqui. Ela ajuda, né? Ela ajuda, né? Se você tá com o cabelo quebradiço, emborrachado. Ela vai tratar realmente do seu cabelo. E todos podem usar, ok? Então, tá aí uma resenha maravilhosa pra vocês. Ela encaixa na etapa de reconstrução, tá? Do cronograma capilar. Dá essa encorpada no cabelo. E deixa o cabelo também macio. Não deixa grosso. Então, tá aí mais uma resenha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante likezinho aqui se você gostou. Deixa aqui abaixo nos comentários se você quer testar essa máscara. Ou você já testou, tá? Tudo direitinho. Deixa o likezinho. Se inscreve. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.